Com uma mensagem muito bonita. Ok? Agora, eu peço a todos que se arrumem, que recebam da espiritualidade as nossas melhores energias. Para a gente fazer a nossa oração inicial. A receber o nosso amigo, o nosso palestrante, na melhor maneira possível. Eu peço a todos que respirem profundamente. Deixando todas as tensões do dia, as preocupações, saírem pelos seus pulmões. E trocando o que lhe aflige pela paz, pela serenidade. Por toda essa comunhão espiritual. Que esse círculo de amigos venha nos blindar. Venha nos assistir. E que a hierarquia da casa, através de seus prepostos, derramem sobre cada um de nós. As energias salutares. A nos elevar. E nos abençoar. Peço a todos em conjunto. Que orem a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todos os mares. Que assim seja. Com essa boa vibração. Com essa elevação da nossa aura. Do nosso bom espírito. Eu chamo o palestrante de hoje. O doutor Ulisses. Boa noite. Boa noite pessoal. Eu acho que tem lugar ainda para cá. Tem alguns companheiros em pé. Nós escolhemos um tema para hoje. A gente conversar um pouco. Sobre a primeira infância. Mas a gente não poderia conversar sobre a primeira infância sem nos ater aonde nós estamos antes da gestação, antes da primeira infância. Eu acho que eu fiz alguma arte aqui. Eu tenho que voltar. Não, ele está indo para a frente. Ah, ok. Tem que ir lá no... Na realidade, aqui é a luz. Aqui é para cima e para baixo. Esse é o primeiro. Não, 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 não. Ok. O primeiro botãozinho aqui é o laser. O senhor não vai conseguir mudar nada. Não, não. Tudo bem. Está bem. E aqui eu vou para a frente. Ok. Mas está faltando um aqui. Vai ir. Não, o segundo. Eu vou pedir para você passar para ficar mais fácil. Está ok, vai ir? Não, mas não é esse não. Esse é o terceiro. Tem que entrar... Não, não. Antes da erraticidade... Bom, tudo bem. Estamos com um probleminha aqui. Estamos com um leve probleminha. Depois desse. Tudo bem. Então deixa no primeiro mesmo. Antes de nós reencarnarmos, aonde nós estamos? Na erraticidade. Erraticidade. Erraticidade, a gente tem uma ideia que nós estamos errantes, meio perdidos. Andando para lá e para cá como os verdadeiros zumbis. Não é nada disso. Erraticidade é o local que é onde nós vamos estar, segundo a nossa maneira de ser, junto com aqueles que nos afinam, no plano espiritual, no plano espiritual, na própria terra, desde que nós vamos reencarnar. E a erraticidade tem espíritos das mais diferentes envergadoras espirituais, espíritos ainda extremamente apegados à vida física, mais ignorantes do que maldosos, alguns espíritos obsessores e espíritos dito de primeira grandeza são os espíritos angelicais, que vêm em missão na terra. Que nós nem precisamos citar, nós já sabemos de uma série deles. No livro dos espíritos tem a pergunta 224, quer dizer, o que é a alma no intervalo das encarnações? É um espírito errante que aspira à reencarnação, onde nós sabemos que, onde nós vamos buscar progresso espiritual e aonde nós vamos burilar o nosso espírito para alcançar níveis mais altos na espiritualidade. E depois a pergunta seguinte, qual é o intervalo? Aí assusta um pouco a gente. O espírito responde. Ele pode ser horas ou milhares de séculos. E eu procurei o original francês, eu não achei, viu? Nós assustamos, milhares de séculos. Será que nós, se aqui é o nosso progresso, será que nós vamos ser punidos e ficar esperando para reencarnar, sabendo que é um século? Mas o que é um século na vida do espírito? Quase nada. O que são 80 anos? Menos ainda. O que são 40 anos? Menos e menos ainda. Vai, vai. E aonde nós estamos morando? Antes de chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Nosso lar. Nosso lar, nós dissemos da outra vez, é um desenho feito por uma mineira de sacramento, chamada Igorina Cunha. É a Igorina num desdobramento. E eu acho que nós, por isso que nós precisamos assistir o teatro, Ai, Jesus, desdobrei. Num desdobramento, ela vai ao nosso lar. Quando ela volta, ela desenha o nosso lar. Mas como uma boa espírita, ela olhou aquele desenho e falou, isso deve ser da minha cabeça. Mostrou ao Chico, lá em Uberaba. E o Chico falou, não, a Igorina é isso mesmo. Nosso lar é exatamente desse jeito. Bom, estamos aonde? Vivendo o nosso lar, vamos reencarnar. Outro orbe, já que há muitas moradas na casa de meu pai. Ou, no plano espiritual, nós participávamos de reuniões, de encontros, de orientações, através dos nossos mentores, antes de aqui chegarmos. Ou, eu tirei alguns personagens daqui, aqui é a representação do umbral. Vai, vai, vai. Então, nós vamos reencarnar. A reencarnação, nós, espíritas, sabemos que ela se inicia na união do óvulo com o espermatozoide. Começa a reencarnação, cujos laços energéticos são muito débeis, muito fracos. E vão se apertando, se ajustando, na medida em que nós vamos caminhando no progresso de embrião para feto. E é interessante dos laços. E a gente imaginava o seguinte, quando nós desencarnamos, esses laços energéticos têm que ser desfeitos. E a gente procura imaginar o seguinte, como é que deve ser os laços energéticos do Chico, da Irmã Dulce, da Madre Tereza. A gente imagina que é alguma coisa quase igual um embrulho. Faz alguma coisinha, tira os laços. E eu imagino que os nossos é mais ou menos como uma múmia, que tem uma porção para a gente tirar. E vamos dar trabalho para desencarnar. Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 30, ele nos diz o seguinte. A organização feminina, durante a gestação, ela sofre uma verdadeira enxertia. Então, nós sabemos que a altura do chacra genésico é o chacra genésico que é responsável pela criação, pela união, pela manutenção, pelo progresso e pelo crescimento do embrião. Feto e renascimento. Ele é o responsável. Se nós tivermos uma enorme desorganização no chacra genésico, provavelmente nós não teríamos reencarnação. Não teríamos gestação. E a gente fala nós, eu estou tirando nós, homens, porque se por acaso algum dia o Criador inventar que o homem tem que gerar, vai ter muito pouca gente morando no mundo. Concorda, não é? E os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo, envolvem totalmente, e determinando significativas alterações no cosmo biológico e espiritual. Nós não vamos nos ater ao que nós gostaríamos que a nossa mãe não fizesse. Mas vamos, só uma coisinha. Nós gostaríamos do que ela fizesse. Primeiro, conversasse conosco desde ter idade gestacional, conversasse, se alimentasse adequadamente, seguisse os conselhos na área médica e não tomasse certas atitudes. Nós guardamos uma só, nós não vamos falar de droga, uma só, do álcool. E aqui embaixo, não sei se todos conseguem ler, se beber não engravide, se engravidar não beba. O álcool é extremamente deletério à organização fetal. A tal ponto de queimar uma série de neurônios que podem nos prejudicar na vida futura, em várias áreas, inclusive, lógico que não é tomar, é usar mais frequentes, mais frequentemente ou mais frequentes vezes a bebida alcoólica. O ideal é zero. E hoje está comprovado pela ciência, através de ressonância magnética e etc. Vários, vários estudos que o álcool é excessivamente deletério. Aqui, eu só gostaria de fazer um parênteses entre medicina e doutrina espírita. Com relação a alguns acontecimentos um pouco desagradáveis às gestantes, que é o vômito. O vômito é, emese é o sinônimo de vômito. E, algumas vezes, existem períodos em que a gestante tem vômitos extremamente excessivos. Não é uma vez ou duas, é um dia, dois, uma semana, três semanas. E isso traz uma deterioração física na gestante com relação à desidratação, ao desequilíbrio do meio interno. E é chamado de hiperemese gravídica. Então, eu fiz uma... Aqui seria uma comparação, seria um paralelo entre medicina e espiritualidade. O que nos diz a medicina? Quais são as causas disso? A medicina nos fala em teorias. Teoria endócrina, quando a placenta produz bastante hormônio chamado de gonadotrofina coriônica. Ou outros hormônios relacionados ao estrógeno e à progesterona. A teoria genética de uma alteração genética que ajudasse a produzir isso durante a gestação. A teoria psicogênica, que é principalmente alicerçada naquela gestação, não é inadequado o termo. Na gestação que não queria gestação. Vocês podem ajudar, viu gente? Não estou dando aula não, podem ajudar. E a teoria da infecção por uma bactéria que tem no estômago que chama Gapilore. É a mais fraquinha, mas é mais. O que nos diz a doutrina espírita? No livro Entre a Terra e o Céu, ditado pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no mesmo capítulo 30, nos fala o seguinte. que essas alterações, a ciência do porvir, ela vai encontrar medicações que diminuam a tal ponto que não chegue a algum grau extremo que já aconteceu. Felizmente é raro do óbito, do desencarne da gestante e do óbito fetal. E ele fala o seguinte, que o organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um verdadeiro exaustor, exaustor mesmo, que a gente está acostumado a ter na cozinha, exaustor fluídico e em desintegração. Então, esses fluídos nem sempre são muito aprazíveis, são muito aceitos pela organização feminina, e isso gera, não são suportáveis e gera o fenômeno do vômito. Relembrando, a gente, nós, nosso espírito não consegue utilizar matéria, ele precisa de um corpo intermediário, que nós, espíritas, chamamos perespírito. corpo bioplasmático, corpo astral, corpo... Não interessa. Para nós, é o perespírito. O perespírito é um modelo, chamado, inclusive, pelo professor Hernando Guimarães Andrade, de modelo organizador biológico. É graças a ele que nós temos um molde, e aonde, associado à genética, e todo o componente nos dado pela gestante, nós formamos o nosso corpo físico. Então, alterações nesse corpo bioplasmático, nesse corpo espiritual, no perespírito, nós podemos trazer essas alterações para o nosso corpo físico. Isso quer dizer, nós trazemos doenças do plano espiritual para o nosso corpo físico. E algumas dessas alterações, através de um processo que a gente não conhece muito, certas alterações não interessam a próxima organização física. Então, é como se fosse um lixo energético. E, parabéns para as mulheres, vocês, como eu disse anteriormente, parabéns, porque, além de tudo, esse lixo tem que ser jogado fora pela organização feminina, através do centro genésico. E nem sempre isso traz uma condição física adequada, e aí o vômito. O vômito termina, mais ou menos, em torno da quarta ou oitava semana e coincide exatamente com o início do processo reencarnatório, onde esse lixo já não existe mais. Quer dizer, não existe mais necessidade de ser jogada essa área energética fora na próxima reencarnação. Folclore ou realidade? Ah, o nenê vai nascer com um cara de camarão. Camarão empanado. Na realidade, é lógico, isso é folclore. Mas as vontades são reais. A entidade reencarnante, dependendo da associação mental que se estabelece com a gestante, ela realmente tem desejos. E é uma coisa interessante, como é que nós podemos imaginar, ela tem desejo de chocolate. Só que algumas vezes, pode existir um pouco de malandragem. Eu vou dar dois exemplos. Um normal, um de malandragem. da mulher brasileira. Não, não. Vamos ver o real. Uma colega médica de Ribeirão Preto, espírita, o marido também, os dois, trabalhavam. E a sua primeira gestação, ela tinha tal afinidade com o reencarnante, que ela conversava quase todo dia com ele. E um dia ela chegou em casa e aquela sensação, eu quero sanduíche de pernil. E ela falou, eu gosto de sanduíche de pernil, mas agora eu sinto muito. Ela conversando com a entidade, sinto muito. E ela falou, então eu vou pedir para o meu pai. E ela deu risada, porque, respondendo a ele, seu pai não tolera nem o cheiro de sanduíche de pernil. E a gestante sou eu. E o pai demorou um pouco para chegar em casa. Quando ele chega em casa, ele traz um pacotinho. Ele falou para ela, meu bem, morri, não sei o que aconteceu. Me deu a vontade de trazer um sanduíche de pernil para você. E a malandragem? Tem alguma gestante? Bauru, oito graus, vento, frio, ameaço de chuva. O marido chega em casa, gestante, primeira gestante, ficaram seis anos tentando engravidar, e conseguiram depois de seis anos. Ela em casa, de quinto mês de gestação, o marido chega, aquele dia tinha um final de campeonato brasileiro, São Paulo e Coríntias. Faz tempo isso, lá para trás. Mas faz de conta. São Paulo e Coríntias. E ele prontinho, falta meia hora para o jogo. Ela fala, meu bem, o nenê está com vontade de comer chocolate. Ele põe a mão na cabeça, meu Deus, e olha o relógio. Faltou meia hora. Ele fala, não, tudo bem. Já estava de pijama. Coloca a roupa. A hora que ele vai sair, fala, você não vai de carro? Fala, não, eu vou comprar no supermercado. Meu amor, o nenê está com vontade? Chocolate da Copenhagen. Renascemos. Nossos filhos são espíritos. Nós não compramos os nossos filhos. Eles nos são entregues sob a total responsabilidade de orientação, educação, melhoria do caráter, observação, etc. Quem puder ler esse livro do Hermínio Miranda, por favor. Vamos lá. Essa passagem evangélica de Jesus, quando os seus discípulos bloquearam, lógico, devia ser uma porção de mães com crianças no colo, e eu acho que eles assustaram, não sei se era final de tarde, como o evangelho não fala, mas eles bloquearam as crianças, Jesus falou, não, não, deixe vir a mim as criancinhas, deixe vir, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a eles. Jesus não disse que o reino dos céus é das crianças, porque nós sabemos que todos nós fomos crianças, inclusive criaturas que, infelizmente, deixaram rastros de selvageria, etc, etc, mas ele falou aqueles que são semelhantes a eles. por quê? Como são as crianças na idade inicial, precoce, humildes, são boas, são num comportamento que dá gosto de ver, de sorrisos e mais sorrisos, e aí nós vamos para o seguinte, no livro Consolador, esse livro aqui, no livro Consolador, o livro psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, tem uma série de perguntas e respostas, fantástico esse livro. E na pergunta 109, eles perguntam ao Emmanuel, ao Espírito Emmanuel, que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa e ele responde que o período infantil é o mais sério e mais propício para a assimilação dos princípios educativos. Até os sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de adaptação, quer dizer, a reencarnação não se completou, aqueles laços energéticos não se estabeleceram como um todo para a nova existência. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita, suas recordações no plano espiritual são, por isso, mais vivas. então é muito importante que nós tenhamos isso em mente para que nós possamos auxiliar os nossos filhos nesse processo reencarnatório. e agora nós vamos falar em pais e educadores, nem sempre os educadores são os pais. Amor e carinho, sem exagero, até para dar amor nós temos que ter equilíbrio. Algumas vezes as crianças nós queremos que elas se tornem adultos antes do tempo e quando elas são adultos nós queremos que elas se tornem crianças. exemplificação para eles nessa fase os pais são os heróis. Eles vão copiar os pais. Então não adianta nós falarmos isso ou aquilo se nós não dermos o exemplo. Eles vão observar, eles vão crescer e eles vão seguir aquilo que nós mostramos tramos a eles. Então nós precisamos de observação. É lógico que nos dias de hoje muitos casais têm a necessidade de trabalhar fora o pai e a mãe. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar o nosso tempo o melhor possível quando estivermos com eles. em família nós não podemos esquecer que o ponto fundamental da nossa vida em família é transformar a família física em família espiritual. Que após o nosso desencarne nós vamos adorar nos reencontrarmos. Nós vamos abraçar muitas vezes com lágrimas quanto tempo nós estivemos longe. Diferente de algumas famílias infelizmente em que nós não vamos ficar muito contentes de reencontrá-los. Não digo nós, nós vamos sim. Nós temos que ser enérgicos sem agressividade. Tem que ser enérgicos. Por quê? Porque nós vamos começar a perceber mesmo nas crianças em idade mais precoce tendências a várias, por exemplo, tendência ao egoísmo, tendência ao orgulho, à prepotência, à vaidade. Cabe aos pais a orientação. Religião. Tem uma pergunta feita ao Espírito Emmanuel. Olha, nós somos espíritas. O que que nós fazemos com relação à orientação doutrinária dos nossos filhos? Nós vamos deixá-los? Deixa que eles escolham isso. Tem várias facetas do cristianismo ou outras áreas. Deixa que eles escolham isso mais tarde. Antes de passar para o próximo, tem mais no livro Fonte Viva, também psicografia de Chico, palavras de Emmanuel, que ele fala, lembremos-nos da nutrição. Nem só de pão vive o homem. Lógico que é importante nós alimentarmos adequadamente as crianças, mas nem só de pão vive o homem. Lembremos da nutrição espiritual das crianças, através das nossas atitudes e exemplos. Acabei de falar isso. Correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-las ao menosprezo de si mesma nos serviços que elas têm que desempenhar no futuro. E aqui vem a resposta sobre, não só sobre a religião, mas vejam bem como a resposta é muito ampla. Os pais educadores espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, pode-se exigir a renúncia de uma existência inteira. Como a criança nessa fase ela tem ainda ainda não a reencarnação não se complementou, ela tem visões, às vezes ela enxerga o plano espiritual, isso é fisiológico, não vamos achar que nós temos que trazer no centro espírita para dar passo agora, isso é fisiológico, isso vai passar, nós vamos ver mais tarde nas explanações seguintes. e às vezes ele tem um amigo que ele brinca com amigo, ele conversa, ele enxerga, às vezes, mamãe eu não quero dormir porque tem uma pessoa no meu quarto, e às vezes tem mesmo, o que nós temos que fazer? Com calma, conversar, orientar, mas não ficar cutucando, olha você está vendo como é que é, como é que não é, olha, mas puxa vida, nada disso, ok? E um pouquinho do anjo da guarda que nós sabemos que nessa fase eu acho que nós temos não dois, os quatro anjos da guarda até completar a reencarnação e se nós nos lembrar, nós não vamos esquecer, mas vamos perguntar aos nossos pais se nós fizemos alguma arte e que seria extremamente ou inconsequente ou com consequências desastrosas o que aconteceu, talvez escapamos de praticamente todas elas, acho que nós temos quatro, nós não podemos deixar de falar sobre reencarnação sem prestar uma homenagem a aqueles que deixaram um legado, as cientistas que deixaram um legado de pesquisas sérias, metodológicas através da reencarnação, o primeiro superior à direita é o professor Bonerji professor de todos já desencarnados professor Bonerji professor de parapsicologia da Universidade Rajasthan na Índia tem mais de 1100 casos de subreencarnação esteve em São Paulo várias vezes e num dos episódios que ele esteve em São Paulo ele conversou com o Chico através do intérprete e ele perguntou para o Chico Chico você esteve na Índia e o Chico falou não pessoalmente não mas eu estive num desdobramento outra vez propaganda para o teatro eu estive num desdobramento numa reunião de Mahatmas que coordenavam ali a orientação na Índia diz que ele saiu do lugar dele ajoelhou falou eu vou beijar a sua mão se você esteve numa reunião de Mahatma você é um Mahatma Mahatma quer dizer grande alma a gente não precisa lógico nós já sabíamos disso o de baixo é o doutor Ian Stevenson psiquiatra canadense radicado já faleceu radicado nos Estados Unidos professor da Universidade de Virgínia também mais de mil casos de reencarnação e o professor Hernando Guimarães Andrade mineiro de Araguari engenheiro formado formado pela Politécnica em São Paulo um estudioso não só em reencarnação nos deixou inúmeros livros inclusive um deles a teoria corpuscular do espírito e etc vários livros fantásticos e terminou a sua existência em Bauru vindo morar em Bauru não sei se vocês sabiam disso o professor Hernani também tem publicado com toda a metodologia científica oito casos sugestivos de reencarnação vamos ver um caso do professor Stevenson que é o mesmo que é citado pelo professor Bonergy e um do professor Hernani o do professor Stevenson uma criança que morava em Delhi com dois anos de idade o pai pede após uma visita que ele retire o copo que tinha servido água ou chá para o visitante e ele se recusa depois pede para ele andou derrubando os copos o pai pediu explicação e falou mas como ele falou eu sou um charma eu tenho empregados eu sou um charma charma era naquela época das castas a mais alta na Índia e nós já ouvimos falar de páreas o pai está até fora da casa ele não podia passar nem perto e ele e eles não não tomavam água nos copos em que os outros tinham tomado o pai fala pera um pouquinho que história é essa e aí ele fala não eu sou um charma me chamo eu vou falar o nome hindu chapitical charma eu tenho uma fábrica de remédios imatura que é uma cidade a 160 quilômetros de lá e eu tenho aí perguntou você teve irmãos eu tive eu tive irmãos tinha uma esposa muitos empregados e tive irmãos e um deles me matou com um tiro os pais a mãe tentou ah meu Deus deixa deixa pra lá isso é coisa de criança mais tarde o pai comenta com um amigo e o amigo fala não olha parece que sim que houve alguma coisa lá imatura que foi assassinado dono de uma empresa e o pai um dia vai a matura comenta e ele ficou com aquele negócio na cabeça ele foi lá e perguntou pra um funcionário da empresa não é verdade houve uma briga entre dois irmãos e um matou o outro com um tiro isso acabou indo para a família e a esposa e a cunhada foram visitar o menino dois anos e pouco e ele começou ele reconheu ah esqueci por que que ele levou um tiro ele gastava muito dinheiro e ele precisava de dinheiro para pagar o irmão para dar para o irmão para colocar na empresa e ele pediu dinheiro para a esposa ela não deu cinco mil rupias ela negou e ele foi conversar com o irmão tiveram uma discussão e o irmão deu um tiro nele a esposa confirmou tudo isso e ele eu acho que ficou magoado com a esposa mesmo pequenininho ele não conversou com a esposa ele conversou com a cunhada depois ele foi amatura ele reconheceu bom fizeram um teste com ele deixaram ele no lugar falou vai até ele não conhecia lá vai até a fábrica por ruas aquelas ruas estreitas da índia ele foi até a fábrica reconheceu a fábrica mostrou o lugar mostrou o local que ele tinha levado o tiro reconheceu irmãos reconheceu bom comprovadamente eles chegaram à conclusão que ele era a reencarnação do Shabtikal Sharma e é interessante que tem ele desencarnou em 48 reencarnou em 56 8 anos agora vamos ver um caso do professor Hernando Guimarães Andrade não 8 anos pera eu errei aqui ah desculpa não é que eu posso falar para eles é que eu falei para o Adermar me avisa quando der 35 minutos eu falei mas 35 anos não é 35 anos é menos ele falou não é 35 35 minutos vamos lá tinha uma família grande que morava em Lins e alguns já moravam em Penápolis e um dos irmãos mais novos tinha uma irmã chamada Marta e o nome dele era Ronaldo e o Ronaldo tinha uma noiva chamada Alice e eu não sei o que aconteceu isso não ficou esclarecido ele ele suicida-se colocando Guaraná Guaraná não ele colocou formicida no Guaraná dizem aquilo foi um choque enorme na família ele desencarna em 1951 em Lins e depois ele reencarna filho da irmã da Marta deixa eu fazer o cálculo aqui agora é 35 ele desencarnou em 51 em 5 anos renasce filho da Marta de sexo feminino e recebeu o nome de Jacira desde pequena ela começou a fazer as seguintes perguntas ora você era minha irmã agora você é minha mãe pequenininha ela andou com 9 meses e com 11 12 12 mil um ano e pouquinho ela começou a fazer essas perguntas você era minha irmã agora você é minha mãe não estou entendendo a minha mãe de Lins agora é minha avó o Romildo é meu tio que era irmão gêmeo dele e começou a ter lembranças da vida passada como Ronaldo mas a mãe quando eles perceberam isso que era a reencarnação do Ronaldo e que tinha suicidado o que aconteceu eles ficaram desesperados falaram será que falar que ela é suicida será que ela pode suicidar outra vez então eles começaram a esconder só mais tarde é que chegou ao conhecimento do Hernando Guimarães Andrade que foram até Lins e Penápolis para escrever e documentar o professor fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas todo esse acervo está lá nesse instituto mesmo após o seu desencarne foi totalmente comprovado porque ela lembrava de uma vaquinha chamada Morena lembrou certas coisas e muitas vezes o marido chegava em casa a mãe estava chorando porque ela desconversava então ela começava a apertar a mãe em várias coisas que ela queria saber a mãe desconversava ia chorar sozinha na cozinha o marido chegava você está chorando ela lembrou tal fato lembrou esse lembrou aquele me colocou na parede que eu não lembrava certos acontecimentos uma coisa importante que eu vou fazer um outro paralelo com a medicina é o seguinte na gestação da Marta ela passou muito mal e e ela falava olha minha boca vivia em ferida eu passava muito mal carne viva e depois do parto isso milagrosamente desapareceu aquele cheiro ela sentiu o cheiro de formicida vômitos desmaio fetos etc falta pouca coisa mas eu gostaria de fazer esse paralelo da reencarnação da Jacira Ronaldo Jacira com a reencarnação do Júlio do livro entre a terra e o céu do espírito André Luiz dois suicidas como eles fizeram a mesma a mesma a mesma causa mortes e envenenamento por formicida a lesão no centro laríngeo foi de tal forma que eles levaram isso ao plano espiritual tanto um como o outro no livro Júlio chegou a ser hospitalizado no plano espiritual eu não vou contar ele teve um outro desencarno etc por crupe que é difteria de tal forma lesou que essa essa região ficou acessível a bactérias e vírus e o bacilo difitérico naquela época muitos desencarnavam mesmo os dois desencarnaram e no livro entre a terra riu céu zulmira que é a gestante júlio que é o reencarnante com compromissos do passado inclusive nós leiam o livro ela teve um processo de supuração de amígdala gravíssimo também porque essa associação reencarnante com gestante com a organização materna pode trazer certas consequências lembra que nós falamos até de auxílio para que essas alterações se atenuem antes do nascimento antes de faltam pouca coisa mas é a mesma árvore com três vestimentas lá na vila do nosso senhor de fato a gente precisa olhar para cima para ver as coisas bonitas três vestimentas às vezes nós somos assim de reencarnação de um jeito de reencarnação de outro jeito só que é o mesmo ser vegetal com três roupas existe um outro folclore que é o seguinte que os avós algumas vezes raríssimas vezes estragam os netos todos concordam todos concordam é um folclore isso é folclore seguinte não 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 é o anterior então nós vamos escrever um livro junto ok e vamos entregar os avós o Hermínio Miranda não fez nossos filhos são espíritos nós vamos fazer junto ok vocês concordaram nossos netos são espíritos vamos deixar de estragar os netos seguinte nós nunca podemos perder a esperança e aqui está a esperança na terra hoje deve ter aproximadamente sete bilhões e quinhentos milhões de seres vivos em cem anos troca toda a população da terra vamos imaginar que continue assim em cem anos nós temos sete bilhões e quinhentos milhões de renascimentos é lógico que nós vamos buscar determinados países onde a alimentação infantil é paupérrima não precisa ir muito longe se nós conhecermos um pouco a periferia de Bauru nós vamos ver que nós não precisamos ir na África não em Zâmbia não precisa não e a esperança é que essas crianças no futuro possam trazer exatamente o que está escrito aqui que vão comandar uma nova terra uma terra reciclada em que os valores humanitários vão estar em primeiro lugar serão resgatados um mundo em que a violência não mais vai ser assunto das televisões e das comunicações e um lugar onde que o respeito ao próximo a fraternidade e o progresso caminharão lado a lado que o criador nos ajude que nós tenhamos bônus hora que é aquele acúmulo de benefício que prestamos aos nossos semelhantes para que nós possamos reencarnar numa época dessa filhos não pelo amor de Deus está muito rápido bisnetos tetranetos trinetos pentanetos dessas criaturas num mundo melhor que Jesus nos abençoe a gente Muito obrigado, meu irmão. Parabéns pela palestra. Volte sempre à nossa casa. E a mensagem é muito bonita. Foi trazida com muito carinho para a gente. E fechada de uma maneira... O senhor Demar que está falando é que ele acompanhou só para falar do relógio, viu? Não para acelerar o palestrante. Mas a condição, o encerramento foi justamente muito prudente para nós. E eu acabei me adiantando um pouquinho aqui da abertura. Entendermos que a evangelização invadiu não é uma sala de não me perturbe em deixar os nossos filhos lá. Mas, de fato, um compromisso com os mesmos para que aprendam e possam nos acompanhar. em todos os dias de nossas vidas e, muitas vezes, no amparo da nossa velhice. Ficamos com essa mensagem, então. Assim, pedimos a todos que recebam as melhores vibrações através do passe coletivo. Senhor Jesus, peço que abençoe todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão presentes neste tempo, em outros tempos, em outros planos. somos todos, meu Pai, interligados pela grande teia da imensidão, onde o tempo só é nos prestado a contarmos a nossa passagem. mas, de fato, sabemos que a imensidão do universo não nos guarda as rugas, muito menos as penas. Pedimos, Senhor, meu Pai, que através da sua luz bendita e da boa intercessão dos espíritos de luz que venham aqui em nossa prece, em nosso favor, a despejar sobre nossos ombros e sobre nossas cabeças a paz, o amor, a união e a redenção. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, através dos ensinamentos que foram deixados em nossas doutrinas e em doutrinas irmãs, a que possamos espelhar-nos com o irmão maior Jesus Cristo a nos revelou as melhores e as mais belas leis. Senhor, meu Deus, dai-nos sempre o amigo conselheiro, o irmão fraterno, para que nós também, aprendendo a sua lição, sejamos luz por onde estivermos. que assim seja. Aqueles que desejarem tomar o passe individual, peço que esperem em seus lugares, aqueles que receberam, na medida das suas necessidades, as energias daqueles da casa que tomem água fluidificada e voltem para suas casas com a melhor das energias. Os trabalhadores, eu peço que venham ao palco a fim de transmitir os passes. os passes. directed.